E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Pachif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo até assim com o Lorde Comodos Antes de começar um salve pro Lorde Dark, pro Moraes, pro Rafael, pro Kirad, para o Caio Luiz e para o David Reis Que geral da Pachifaria galera, sejam muito bem-vindos pessoal, pois é Estamos prontos para mais uma corrida que se chama o loop duplo versão 1 Por que versão 1? Eu não sei, agora por que duplo loop? Eu sei moleque E o bagulho é louco, ó, é difícil pra caralho essa corrida, então bem possivelmente eu tô avisando antes Porque é difícil, é difícil fazer o duplo loop, eu não consigo, meu carro ele perde a estabilidade, né Eu tô adiante pra ajudar um pouco, mas realmente eu acho que vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar merda Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, mas é bom o mapa, é legal O link dele vai estar na descrição pra você jogar também, se você gostar não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Olha o duplo loop ali, ó, ali do lado, tá vendo, ó? A gente faz um loop, termina um loop, cai no outro loop, faz outro loop e termina o mapa Mano, é difícil, é difícil, vocês vão ver por que na hora que eu fizer Ih, caralho, a bateria do meu controle indo pro brejo, ó Que caralho Pera aí, deixa eu caprichar então aqui Eu preciso entrar de um jeito na curva que eu consiga pegar o cabo do carregador e conectar Ele tá perto de mim, eu preciso de uma ré... Ó, eu tô com uma mão só e meu Deus, eu não vou conseguir Uh, caraca, mano Ô, vocês não estão entendendo, o desafio aumentou muito Ih, cara, agora chegou o loop, ó Vamos lá Ah, caraca, a chance de eu fazer isso aqui é ridiculamente baixa, mano Vamos lá, ó Fiz o primeiro Beleza Nossa, mentira que eu vou fazer de primeiro isso aqui Nossa, eu fiz de prima, leque Puta merda Puta merda Mano, ou, não, 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 não Caralho, vocês não estão ligados Eu acabei de fazer o teste do mapa, né Porque eu vim testar antes de fazer Mano, eu fiquei uns 10 minutos pra fazer essa porcaria Eu não consegui, velho Eu não consegui E eu fiz de primeira Eu tô injuriado Eu tô injuriado Caraca, é sério Eu tô indignado que eu consegui fazer isso de primeira Foi muito... Mano Mano, eu tô, eu tô, eu tô de queixo caído Enfim Caralho, eu não tô nem conseguindo ver o pagamento 1290 Mano, é sério É sério, eu não tô acreditando Tanto que eu tirei em volta Porque, mano, eu falei Não vou conseguir de primeira Caralho, eu tô em choque Tô em choque É o seguinte Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Desculpa pelo vídeo Cara, eu não esperava Que eu fosse conseguir fazer isso De primeira, entendeu Eu não consegui fazer em 10 minutos da outra Caralho, eu tô até orgulhoso de mim Juro pra vocês O pagamento é bosta Porque o mapa é pequeno Mas dá pra colocar mais voltas, beleza Porque ele é circular Bom, e assim Olha só, eu ali dançando, velho Tipo, endezinho Cadê minha cabeça de rena? Eu queria a cabeça de rena pra comemorar Porra de terra Cadê minha cabeça de rena? Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Se você gostou do mapa, ele tá na descrição Que legal, seu apoio de todos vocês Que assistiram até aqui E da Patifaria que compareceu em massa Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu!